Sexta-feira santa, eu trouxe para vocês uma lasanha de bacalhau com molho de ricota, beleza? Vamos lá! Então pessoal, para o molho eu vou usar um pouco de manteiga, um fiozinho de azeite e meia cebola picada ou ralada Mexer bem, até começar a dourar um pouquinho Quando começar a querer dourar a cebola, você entra com a farinha de trigo São duas colheres de sopa de farinha de trigo Mexe E agora aos poucos, a gente vai colocando o leite Vai mexendo bem para não embolar, não ficar com aqueles calocinhos um ou outro Só ir mexendo bem, com a colher de pau, com o fuê, se tiver um fuê em casa É até melhor para você dissolver a farinha Mexendo, você vai colocando o leite Lembrando que a receita está sempre na descrição do vídeo Lá está a quantidade certinha, tudo certinho Acrescentar agora uma colherzinha de chá de sal Agora eu entro com a ricota 200 gramas de ricota ralada Você percebe que com a ricota ela fica mais grossa Agora por último Noz de moscada ralada Aqui os noz de moscada Agora já com o molho pronto Eu desligo o fogo E entro com uma caixinha de creme de leite Com o fogo desligado E dou uma mexida e reservo ele Então está pronto o molho E para refogar o bacalhau Eu vou usar uma cebola média roxa E meia cebola branca Bem picada Agora para ajudar no refogar Eu vou entrar com um alho poró picado Agora eu vou entrar com o pimentão Pimentão verde, pimentão amarelo O tomate O coentro e a salsinha Bastante coentro Pimentão verde, pimentão e baile, pimentão de leite Pimentão e a dur camera Para essa receita eu vou usar 1 kg de bacalhau, de lata de bacalhau, já desfalguei, já tirei todo o sal, e por último eu vou entrar com uma caixinha de creme de leite, para que é o creme de leite, para dar uma liga no bacalhau, você também pode não usar o creme de leite, se você não quiser, eu prefiro ficar molhadinho, então fica mais fácil para a gente montar a lasanha, agora vamos lá, então para essa receita vou usar essa travessa aqui de 30 por 20, e a massa é aquela né, você já conhece, quem não conhece é só clicar aqui no card aqui em cima, ou vou deixar o link na descrição do vídeo também, como fazer a massa de lasanha sem rasgar, eu vou usar essa luva na mão esquerda, porque eu machuquei o dedo, então não é legal né, então vamos lá, eu fiz a massa, mais ou menos o tamanho da forma, ela cresce um pouco, eu já cortei as bordas, se precisar eu corto mais, um pouco de molho, agora a mussarela, o bacalhau, e assim vai, eu gosto de fazer com 4 folhas de massa, vamos ver se vai dar para essa travessa que está tirando um pouco rasa, mais uma massa, camada de mussarela, esse é um prato diferente para sexta-feira santa, né, camada de pessoas que fazem peixe assado, peixe em sopa, e uma lasanha de bacalhau, já lembrando aí, quem gostar desse vídeo, não esquece de deixar o joinha aí, ajuda muito o canal, e quem não é inscrito, inscreva-se no canal, pode colocar uma camada também por cima da outra, assim fica mais recheada e mais gostosa, assim melhor, né, ó, ó, o quilo deu certinho para essa forma de 30, por 20, pronto, bom, para finalizar, a última folha, a quarta folha, vou acertando, vou acertar aqui de novo a borda, ó, a taquinha, ó, vou acertando, para finalizar, mas de molho bem fininha, ó, 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 e quem não gostar de ricota, pode fazer com molho branco também, mas eu acho que eu não conheço ninguém que não goste de ricota, ó, vou colocar o parmesão embaixo, um pouquinho de parmesão, e a mussarela por cima, para poder gratinar, ficar bonitinha na foto, agora por último, a mussarela, agora vou, gratinar ela, no forno em 200 graus, e já volto com vocês, beleza? então, voltando aqui com ela já gratinada, agora, vamos, partir, para ver como é que ela ficou, o cheiro está bom, soltar aqui do lado, olha que delícia, olha que delícia, aniversário, dia 19 de abril, eu faço aniversário hoje, então, vou comemorar, comer essa lasanha, tá bom, no almoço, e fique com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!